Na noite desta segunda-feira, 19 de setembro, um grave acidente terminou em morte na rodovia SP-385, em Ituverava, São Paulo. O acidente ocorreu no trevo de Aparecida do Salto, por volta das 19 horas e 10 minutos. Segundo informações, um veículo Fiat Uno de cor cinza transitava no sentido Miguelópolis a Ituverava. Quando, nas proximidades do trevo de Aparecida do Salto, o motorista do Uno não teria respeitado a faixa contínua e saiu para ultrapassar um caminhão. Foi nesse momento que o Uno colidiu contra um veículo Onix de cor branca. Os veículos bateram lateralmente e, com a batida, o Fiat Uno capotou. O condutor do Uno era o universitário Carlos Eduardo, de 20 anos, conhecido como Carlão. O jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. No banco do carona do Fiat Uno estava o colega de Carlos Eduardo. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa de Ituverava. Segundo relatos, os dois estavam a caminho da faculdade quando ocorreu o acidente. Geralmente, eles vão de ônibus para a faculdade, mas como estavam atrasados, resolveram ir de carro particular, relatou um amigo. No Onix havia três ocupantes, um casal e uma criança de um ano e seis meses. As vítimas sofreram ferimentos leves. A notícia da morte do jovem Carlos Eduardo chocou a cidade de Miguelópolis, onde o jovem residia. Segundo relatos, ele foi candidato a vereador nas últimas eleições. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Carlos Eduardo. A notícia da morte do jovem Carlos Eduardo. Nasdaq M êtes apa-lhe tá-lhe 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 tá dob-lhe tá-lheť tá-lhe tá-lhe tá-lhe, Well, depois reconhe relationship with Keith Tyler Singh. A point das first thing, makingking Kirak accepting Marasseri-Lego was zekeaufen life as uzками white, It's time to learn the int Isaac of the Co-Uno 40� blocks the entire implementation inaudite,